Posso mostrar o capacete? Posso mostrar? É esse aqui que a senhora vai levar pra ele? É. Como que ele é aqui? É Suédic? Suédic. Hã? Suédic. Suédic? É o nome de guerra dele? É. Ele é soldado? É. Olha o símbolo, que bacana. Olha. Muito bom, olha aqui o símbolo. A senhora que vai ter a honra de ir lá entregar. É. A senhora deixa, a senhora deixa aí, Ju, pra filmar. Deixa? Deixa. Pode? Pode? Eu não sei se vão deixar, tá? Tá bom. Mas qualquer coisa, se não, eu pedi pra ele. Tá bom. Quero ver a senhora entregar. A senhora vai chorar? Sim. Que legal, que honra, né? Né? Deixa ele segurar que tá pesado pra senhora agora. Toma. Olha, é pra você segurar, que ela vai pegar na hora. Chora. Legal. Como que é o nome da senhora? Nazaré. Dona Nazaré. Obrigado. Vê, Dona Nazaré. Eu vou acompanhar, então, a Dona Nazaré, entregar o capacete para o afiliado. Finalizando, então, agora foi realizada a entrega do capacete para os formandos. Cerca de 90 militares aqui do corpo de bombeiros acabaram de receber os capacetes, aqueles que eles estão ali, ó, tirando a foto. Capacete preto é pra praça. Quem tiver usando o capacete branco, que é o caso dali, ó, foram os oficiais que vieram também fazer o curso, ó. Esse é o símbolo que eles recebem aqui no ato da formação. O próximo, próxima formação vai ser aquele pessoal que tá ali, ó, os próximos, que estão em vermelho lá, ó. Será próximo, será dia 15, tem uma formatura aqui também. Vamos retornar, ó, corpo de bombeiros, escola superior, escola superior de bombeiros. Já foram convidados os parentes para retornarem aos seus lugares. Então, agora tá encerrado a entrega do capacete, possivelmente agora vai ter palavras, e aí o desfile da tropa aqui, ó, nós vamos registrar tudo, o desfile da tropa do corpo de bombeiros.